Bora lá pessoal, mais um exercício sumô articulado Primeira coisa, acertou a postura Antes disso, dá uma olhada na carga, vê se está compatível com a sua força Os pés, a largura dos pés superior à largura do quadril Levemente apontado para fora, costas reta Fez a flexão dos joelhos, arrumou a escápula Faz a pegada da carga, subiu, solta o ar durante a subida Volta controlando a carga e expirando O que é importante com esse exercício pessoal? Durante a parte consênfica, que é a subida A força deve estar nos calcanhais O pé inteiro apoiado, porém a força nos calcanhais As escápulas sempre encaixadas Nunca desfaz a postura Então controla, solta o ar Escápulas encaixadas, fazendo a força nos calcanhais Beleza?